Galera, meu nome é Gabriel Castilhos, começando mais um vídeo no meu canal. Sejam todos bem-vindos aí. E hoje, hoje o conteúdo do vídeo é um casarão abandonado aí. Abandonaram uma casa no meio do mato aí. No meio do mato, a casa boa. Não sei, eu vou contar tudo pra vocês aí. Eu tô sozinho hoje no rolê aí, no meio desse mato aí, perdido aí. Vamos lá, o rolê não para. Eu quero agradecer a todos que se inscreveram no meu canal aí. Quem não se inscreveu, quiser se inscrever pra me ajudar, eu agradeço, galera. É muito importante pra mim aí. E vamos lá, o rolê não para. Conforme eu vou indo, eu vou contar a história dessa casa pra vocês aí. Vamos lá. Deixei a minha moto ali. Ali embaixo ali. E agora eu vou subir lá em cima e contar essa história pra vocês. Tá muito sujo aí, tá no meio de um matão fechado aí. Tá abandonado essas casas aí. Eu vou subindo e vou contando a história pra vocês aí. Beleza? Galera, vamos subindo aí em cima lá. Eu vou mostrando um pouco pra vocês aí. Olha aí. Não dá pra divulgar a casa aí. Não, ali é o galpão. Muito sujo aí. Aí, galera. Tudo abandonado aí. Deu um galpãozão aí. Aí, galera. Tá bem escuro ali. Tem uma lanterna junto. Na verdade, eu nem ia vir aqui hoje. Mas eu ia passando aí. Como tinha indicado esse lugar aí. Eu vim aí ver. Muitos anos abandonados, hein. Ligava um pé, né. E aí, galera. Tem até um sofazinho aí. Chorasqueira. Aqui não é muito antiga. Essas casas aí têm uns 50 anos. Vamos lá na casa, cara. Tem um desenho na parede aí. Desenho meio estranho esse desenho. Vamos lá trazer a casa pra vocês. A história dessa casa aí é... Tem uma história aí que... Depois é que eu vou contar pra vocês. Eu vou mostrar a primeira. Uma história que tem aqui que tinha muita cobra aqui. Por isso que é abandonada. Tinha muita cobra aí nesse lugar aí. E pra cima tem um serro aí. Muito grande, hein. Um morrão. Escaro tinha plantação ali. Mas tem mais história aí. Tão acompanhando o que eu vou contando. Aí... Aqui é a casa. Pode ver, galera. Ela tá boa a casa. Tá no meio do mato aí. Tá se terminando agora. Já há muitos anos que tá abandonada aí. Tão uns 20 anos. E aqui é uma estufa. Aqui era a plantação de fumo. Do tabaco. Que a turma plantava. Aí o cara tinha que vir levantar de noite. Fazer fogo ali. Aí é onde que dá as histórias. Que eu vou contar pra vocês. Na primeira eu vou mostrar a casa ali. Me acompanha aí. Já trago tudo pra vocês, hein. Vamos ver como é que eu entro nessa casa, hein. Me dá manterna, hein. E aí, galera. Aí é o galpãozinho. Aqui é a casa. E aí. Nunca tive aqui. Primeira vez, hein. E aí, galera. Tá tudo abandonado, hein. Cuidado as cobras. Que era muita cobra, hein. Tá caindo a casa. Um banheiro aí. Eu não sei o que é. Aqui tá caindo também. E até esses dias de casa. É, eu vou todo aí. Aqui tem mais um galpãozinho lá pra cima, não parece. Mas não tem como ir lá. Tem mais um galpão, galera. Embaixinho. Muito antigo esse galpão aqui. Primeiro é uma pecinha aqui. Um pouquinho, hein. E aí, galera. Vamos lá, rolê. Não para. Barulho ali. Acho que é uma pauta. Tem muita cobra aqui. No meio do mato, hein, cara. E ali é onde os caras trabalhavam. Secavam o fumo. Fumo, quem não sabe a plantação do fumo, aí. Pesquisa, hein. Tabaco. César de cigarro, né. Aqui na nossa região é isso aí que a turma vive, hein. Tem no meu canal aí, tem uns plantação aí que eu mostrei, hein. Tem uns vídeos aí. E aí eu vou contar a história pra vocês agora aqui. Tem cobre ali. E aqui a pessoa fazia o fogo aqui dentro e botava o fumo aí dentro. E aí o cara levantava de noite, tinha que vir aqui fazer o fogo. E dizem que aqui aparecia um lobisomem. O cara via um lobisomem de noite. Por isso que ele abandonou as casas aí, ó. Uns quantos que moraram aqui não quiseram morar mais. Dizem que o lobisomem aparecia e começava a brigar com os cachorros. Aí eu não sei a história, né. Que a turma conta. E essa história é... Aí a turma abandonava, querendo. Já abandonava a casa aí. Além de ter cobra, aparecia o lobisomem. Lobisomem, pra quem não sabe, né. Tá louco? Dizem que o homem se transformava em cachorro. O cachorro se transformava em homem. Sei lá eu, essa história que a turma conta. E o cara via, via, sei. Aí tinha que levantar de noite, era aquele brigueiro aí. Sei lá eu, né, galera. Viu o fogo. Aí abandonaram as casas. Bonita casa aí. E essa é a história do lobisomem. Aí o cara não levantava de noite. Aí se não levanta de noite, não tem como. É obrigado a botar fogo na estufa ali, né. No forno, pra secar o fumo. Aí tu perde a fornada. Vamos lá. Isso aí aqui, no meio das cobras aí. Só cobra, hein. Casarão abandonado. Muito legal, hein. Pena. Aí se que o lobisomem arranhava as janelas. De noite. Sei lá eu. Brigava com os cachorros. Não me conta essa história aí, não sei, né. Mas deve ser verdade, porque abandonaram tudo aí, né. Pecado, né. Tanta gente precisando de casa, essas casas abandonadas, mas... Se não tem como morar, não tem, né. É isso aí, galera. E essa é a história da casa. O lobisomem que correu a turma daí. Eu tô aí gravando um vídeo aí. Que ele vem do cerro, lá de cima, lá. Saía ali, os cachorros brigavam com ele ali. Aí o cara não saía, ele arraiava a janela ali pra entrar. Pra assustar. E aí os caras aí largaram. Parece que três famílias moraram aí. Não quiseram mais morar nessa casa aí. Não tá, galera? Tô ficando por aqui. Quero agradecer a todos que se inscreveram no meu canal. Quem não se inscreveu, quiser se inscrever pra me ajudar, eu agradeço aí. Beleza? Fui. Obrigado.